Alô! Porquê deixei de ver televisão? TV? Deixei de ver televisão e não pretendo ver mais? Porquê fartei-me de ver notícias negativas? Ver televisão é uma perca de tempo, é a pessoa perder tempo, saúde, dinheiro, e perder motivação, perder responsabilidade. Ver televisão motiva a pessoa a comprar coisas que não prestam e que a pessoa não quer. Programa a pessoa a sentir-se mal. As notícias só fazem com que a pessoa se sinta mal. Depois de ver as notícias, só vai falar de por coriga, de coisas que não ajudem em nada a pessoa a evoluir na vida. Deixe de ver televisão totalmente, desliga a televisão, vai ver que vai se sentir com mais tempo, vai se sentir melhor, não vai receber aquela macacada e aquela porcoriga toda que dá na televisão, que é tudo. Porque se for ver mesmo documentários, que é uma coisa que a pessoa pensa que se calhar pode aprender, até os documentários é sobre guerras, é sobre coisas que fazem com que a pessoa sinta-se mal, não é nada de bom. Ver televisão é mal, é muito mal. A pessoa, hoje em dia, deve-se que lhe é muito bem aquilo que vê e que lê aquilo que absorve, porque a pessoa é aquilo que vê, a pessoa é aquilo que come, a pessoa é tudo o que faz, a pessoa se vê muito a televisão e a televisão é só por coriga, é só más notícias e a pessoa se vê coisas más, a pessoa torna-se má, porque a pessoa é aquilo que vê, a pessoa é aquilo que ouve, a pessoa é aquilo que vê, que ouve, que come, e portanto ver televisão é prejudicável, porque não tem nada de bom, não tem... Deixe de ver televisão e viva mais a vida, venha para a natureza, explora, ande de bicicleta, vai a nadar, vai a saia de casa, vai a com a sua família, a televisão diz mentiras à tua visão. Já agora, se não me subscreveu ao meu canal, subscreva e receba vídeos como este. Obrigado e até amanhã.